Aô, paixão! É Mauro Fernandes! Pegue tudo que é meu, arrume agora Dessa vez quem vai ter que ir embora Sou eu Sem destino eu vou cair no mundo Pra você não passo de um vagabundo Tudo se perdeu Nem sequer você lembrou do passado Que éramos amigos tão apaixonados Um casal perfeito tinha tanto amor Com suas brigas, intrigas, tudo se acabou Nossa cama tá fria, o beijo não tem sabor Por isso decidi Você fica, eu vou Quando você foi embora eu fiquei aqui De joelho chorando e pedindo Pra você voltar Agora vai ser diferente Que sou eu que vou Vou procurar alguém que saiba amar Nem sequer você lembrou do passado E éramos amigos tão apaixonados E éramos amigos tão apaixonados Um casal perfeito tinha tanto amor Com suas brigas, com suas brigas, com suas brigas, tudo se acabou E éramos amigos tão apaixonados Agora vai ser diferente Mas sempre diferente Sou eu quem vou Vou procurar alguém E sai da mar E sai da mar E sai da mar E sai da mar E sai da mar